Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pro povo, boa tarde, boa noite, sabadão com a Lu, é isso, minha filha enxerga, ainda mais que ela falou que é cortar curtinho, olha isso galera, só Jesus naquela zona, eu tenho que levar isso pra uma live, eu tenho que fazer um ao vivo com vocês pra vocês verem a transformação do cabelo longo, olha que legal, e ela quer colocar assim ó, do tamanho do meu, vocês acham que não, vocês acham que ela tá com coragem ou não? Ela tá, porque ela quer, vou mostrar lá de frente pra vocês ó, olha que lindo, olha o cabelão dela, olha baixo, tudo bem? É, curto ou mantém morto? Vocês acham que ela deve cortar curtinho? É curtinho, ó, pelo amor de Deus, não me decepciona, não fala o que que é galera, porque ó, eu coloquei na descrição que o corte é curto, tá? Então, você nem colocou na descrição do curso, né? Então vamos lá pessoal, já chega compartilhando, como tá escrito aí ó, corte curto, chega compartilhando, pessoal da página do Meiras Escorro, sejam bem-vindos aqui, pega o dedinho e vai lá no compartilhar, copia o link, joga lá nos grupos que eu sei que vocês têm, pessoal do Instagram, como é que você convida os seus amigos cabeleireiros ou a sua amiga cabeleireira, ou até a sua cabeleireira, se você não for cabeleireiro? Vai lá no direct, copia o link dessa live, joga lá no direct dos seus amigos e chama a galera toda lá pra ficar aqui assistindo, pegando essa dica. Daniela falou que um chanel ficaria lindo, a Rosa também falou chanel. Chanel, né? Eu também falei pra ela chanel, mas ela disse que não quer chanel, ela quer cortar curto, ó, tá? Então vai ser isso. Então gente, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu já vou preparando ele dessa maneira, ó. Sabe quando vocês têm medo de pegar o cabelo longo e jogar ele pro curto? A dica que eu dou é vocês já ir cortando eles assim, ó, por parte, por parte, tá? E aí vocês já podem aproveitar até o cabelinho aí, ó, pra fazer teste de mechas, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer assim primeiro, já compartilhado, já posso cortar o cabelo dela? Posso conferir em vocês? E pra quem não me conhece, eu sou Luciana Pereira, cabelereira, educadora na área da beleza, estou localizada em Marechal Hermes, zona norte do Rio de Janeiro, tá bom? Ministro curso por todo esse Brasilzão aí, tá? Querem participar das minhas aulas, eu também dou cursos presenciais aqui. E amanhã eu tenho aí um intensivo de corte dois dias, domingo e segunda-feira. Se vocês for do Rio de Janeiro ou de fora, querem participar, eu já tenho duas vaguinhas, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos embarassar aqui um pouquinho. A Lígia deu bom dia. Bom dia, Lígia, sua linda. A Rosa deu bom dia também. Bom dia, Rosa. Eu vou fazer assim, ó, eu vou te dar o cabelo dela, mas você já não faz, já não, agora não vai ficar assim, depois a gente aproveitar umas mechas? Vamos lá, vou fazer isso aqui, ó. Pessoal, a melhor coisa que tem é vocês fazerem isso que eu vou fazer aqui agora, ó. Olha isso, ó. Já deixa ele num ponto mais curto. Tá aí filmando, né, Ludinho? Eurid, deu bom dia pra todos. Bom dia. A Bizi também. Muito bem-vinda. Vamos chegando e vamos compartilhando, vamos dando essa moral aqui pra Lú. Tá, que lindo, em cima eu vou botar uma bonequinha cheia de coração. Ah, que lindo. Deu bom dia também. Bom dia, meu amor. Viu, gente? Eu acho que é muito melhor do que você pegar o cabelo dela grande, né, e começar a cortar curtinho. Eu prefiro fazer isso aqui. Já dou, já dou a tesourada. E até pra ela não se arrepender, tá? Já cortou mesmo. Não tem pra onde correr. Eu, antes de cortar o cabelo dela, antes de eu botar ela aqui na cadeira, eu conversei com ela. Tem certeza? Vamos a ter lombo, em camadas, porque o cabelo dela fica lindo também. Vamos te ligar. E o origem falou que é de Fortaleza, manda um beijo no coração de todo mundo. Bom dia, beijo pessoal de Fortaleza. Tá uma paz, não do rei, e tô no Instagram que tá novo. A Amanda deve ter compartilhado na minha página. Vamos lá, gente. Olha isso, gente. Olha isso aqui, meninas. Olha aí que chique. Já tá ficando bonito. Imagina isso. Vamos lá? Vamos olhar agora o cabelo dela pra gente começar o corte, tá bom? O pessoal tá compartilhando? Será, Éber? Pessoal, tem quantas pessoas que a gente não tem? 116. 116? Caraca! Gente, 116 pessoas. Se cada uma de vocês compartilhar em três grupos, vai tá bom pra caramba. Uma hora dessa, sabadão, dá pra trabalhar assistindo a Lu. É só pegar o celular de vocês, ó, colocar aqui na bancada, ó, põe logo na bancada, assiste a Lu trabalhando aí com o seu cliente, com o seu salão. Sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar agora o corte. de verdade. Vamos olhar o cabelo dela. Pessoal, já tinha lavado o cabelinho, tá? A Selma Cristina deu bom dia. Bom dia, Selma. Seja bem-vinda. A Jaqueline Silva falou que compartilhou em vários grupos. Ô, Jaque, por isso que eu te amo. Cada vez mais, tá bom? Bom dia, Lu. Bom dia, Lu querida. Rose Viegas. Bom dia, Rose. Tá linda. pessoal, pessoal, diga aí de onde vocês são pra mandar um beijo aí pro estado, pro país de vocês, tá bom? A Jéssica deu bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Bom dia. A Marlí do Bom Dia falou que é de Manduri, São Paulo. Manduri, São Paulo. Beijo pro pessoal de Manduri. Beijo, Marli. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Dá essa moral pra mim. Bora compartilhar. A Hélien da Silva deu bom dia e falou que é de Nova Iguaçu. É, aqui de Nova Iguaçu? Rio de Janeiro, minha baixada, Fluminense, que eu amo muito. Nasci de criada lá com muito orgulho. E aqui de Nova Iguaçu falou que é do Guarujá, São Paulo. Guarujá, chique. Então, vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Já vou começar agora o corte de verdade, né? Porque até então ela só tem mentirinha. Então, vamos lá. Ou vou botar esse cabelo aqui hoje, ó, de cima pra baixo, tá bom? A maioria das vezes eu faço primeiro a minha base e depois eu faço de cima pra baixo. Hoje eu vou fazer de cima pra baixo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer somente com as divisões. Bem tranquilo aqui, ó. No lado da sobrancê, quer fazer aquele chamado, né? Ferradura. Aqui, gente, ó. Um corte bem simples de executar e fácil de aprender ou de pegar essa dica aí na lua, tá bom? Quem só compartilhou igual. E o Elian? A... Ros... É, Rosilva. Falou que acabou de compartilhar. Você merece. Ô, Benção. Obrigada. Aqui, gente, eu fiz a ferradura, tá? Vou trazer aqui, olha, gente. Só pra gente ter ideia. Olha, de lateral, tá bom? Mano e Cris falou... Meu bom dia, falou que é de São Paulo. Beijo, meu amor. Bom dia, João Pessoal de São Paulo. A Cris Delfim Moreira, Minas Gerais. Beijo, Cris. Um beijo pro pessoal de Minas Gerais. Roberto Rocha. Bom dia, amiga. Robert de Belém. Robert de Belém, um beijo pro pessoal de Belém. Agora eu vou pedir um pouco de silêncio pra gente executar o corte pra que você consiga pegar. Pessoal do Instagram, se a letrinha aí estiver atrapalhando, é só você dar um toque na tela que a letrinha sai, tá? Os comentários. Pessoal do Rei da Página, é só arrastar a conversa que vocês apreciam aqui sem os comentários atrapalhados, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é separar uma franja. Olha isso. Vou passar aqui na frente da câmera, dá licença. Ó, vou separar aqui uma franja. Mais ou menos aqui, dependendo da quantidade, eu chego dela aqui dois tipos, tá? Vou fazer aqui e vou deixar por último, tá bom? Vou deixar por último, olha. Vai ficar um pouco mais alongada e daqui eu vou começar a fazer o primeiro corte e daí eu vou ter minha base e vou ter a minha guia pra todo o restante das divisões, tá bom? Então, aqui eu vou fazer mais ou menos aqui, ó, quatro com mais dois, seis dedos de comprimento aqui, tá? Vai ser dessa maneira aqui, ó. Deixa eu ver se eu encaixo. Ah, eu só vejo se eu consigo fazer isso. Espera aí que eu não passei de novo na frente da câmera, ó. Pra vocês assistirem melhor. Tá bom aí, Éric? Tá jóia. Então, vamos lá. Como é que eu faço pra medir isso aí, Lu? Ó, você coloca esse dedo aqui, ó. Aqui eu já tenho quatro. Coloco mais dois, ó. E agora eu tenho seis de distanciamento aqui, ó. Olha isso, ó. Quatro dedos, tá certo? Seis. E já cortei. E já vou agora com essa mecha aqui, elevando pra todos. O caminho que eu percorrer aqui. Então, ela vai ser uma mecha aqui, ó. Logo, tá bom? Vamos lá. Olha isso, ó. Ela não se esconde, ó. Ela chamou o corpo. Sempre em direção à camada que você pegou, tá certo? Ó, agora eu dispenso a primeira, tá? Porque ela pode me atrapalhar, porque até ela chegar aqui, ó, ela fica bem menor. Entenderam, meninas? Dispenso ela e pego essa pulcadeira de fazer até agora, ó. Aí. Ela vem aqui, ó, me sinalizando, ó. Mexe a guia, chamou. Oi. E aí, né, tá na hora de cortar. Lembrei da bicha. Ah, bicha, minha linda. Aqui, gente, ó. Ó. Despensei. Peguei aqui a minha. Ainda falta uma. Ainda tem mais uma aqui, ó. Peguei mais uma camada aqui. E pego aqui um pouquinho dessa aqui, que foi a anterior. Trago. Olha. Mexe a guia chamando lá. Gente, se fizer um funil aqui, olha, não corte, tá? É muito cabelo, ó. Levanta a direção, olha. Separa, empate, ó. Levanta a direção e corta, tá? O pessoal, tá tudo aí? O pessoal tá aqui ainda. Ainda tá, né? O pessoal tem que tá, né? Pra assistir ainda o corte. Então, agora eu vou pegar aqui a última camada aqui, ó. Do foco, né? Então, gente, já fiz toda essa parte aqui do topo aqui de cima. Agora eu vou ter essa mexe-guia pra minhas laterais. Eu vou fazer aqui, ó, uma conexão. Porque aqui eu trabalhei o 90. Eu preciso trabalhar o outro 90 aqui. Mas antes de eu ir pro 90, eu preciso fazer essa conexão. Que pode ser o 135 ou o 45, tá? Então, vamos lá. Na direção da franja aqui que eu separei, olha. Vou separar essa parte aqui, ó. Toda essa partezinha aqui, ó. Tá? E vou pegar aqui uma parte desse cabelo e vou aqui, ó. Trabalhar aqui. Também com mexe-guia móvel, ó. Chamou lá. Deixa eu botar ali de novo pra você virou a outra. A rosinha. A rosinha. Aqui, gente, ó, 90. E agora, gente, eu preciso passar aqui na câmera, tá? Pra vocês poderem entender melhor, ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem, ó. Eu tô nessa direção. Olha isso, ó. Já fiz aqui, ó, o meu 135. Vou fazer aqui o meu 90. E agora, eu preciso fazer, olha. A conexão com a parte de baixo. E aí, eu vou determinar agora, como que eu vou ter essa parte de baixo aqui, ó. Quando eu quero uma costeleta maior, ó. Eu vou fazer um 90 aqui. Olha isso, ó. E agora, eu vou fazendo conexão com aquele novembro da lateral, ó. Ó, que chique. Tá certo? E agora, eu vou fazendo toda a lateral aqui, ó. Você tem uma quantidade maior na base, né? De baixo. E aí, você depois, você determina se você quer. Mais curto ou não. Essa também é um meio de você saber depois o que você quer. Olha isso, ó. Última camada daqui das laterais, tá? Ó, tá certo? Vou fazer a outra lateral, Everton vai e eu vou aqui, ó, pegar lá uma parte pra esse lado. Separar aqui a frente. Vocês estão achando melhor do que fazer a primeira base? Daniel? É, eu acho que assim... Deixa terminar, né, pra ver, né? Então, eu preciso essa puxeleta aqui. Por isso que eu não desço o meu dedo. Porque eu preciso que ela fique alongada. E aí, eu preciso que ela fique alongada. Então, eu preciso que eu vou fazer a frente. E aí, eu preciso que ela fique alongada. E agora eu vou fazer a parte de trás, tá? Tem toda essa parte de trás aqui Então a gente trabalha primeiro, ó A nuca alta Depois a gente trabalha a nuca média E depois a gente vai descendo aqui pra nuca baixa Tá bom? Então vamos lá Traga aqui o meio Sempre no meio E já eleva aqui, ó Pra gente começar a fazer as conexões Trabalho até a nuca média, alta E faço todo o entorno da cabeça, ó Até você chegar lá nas laterais E fazendo já a sua limpeza Se você já fez o projeto aqui da sua mecha guia Todo o restante do cabelo Vai ter o encaixe que você programou No caso, você projetou Tá? Ó, minha chaginha sempre vai calhar Te chamando pra você não se perder dela Agora, ó Já fiz a nuca alta E eu tô aqui na nuca média, ó Na parte da nuca média Se acrime um pouquinho a cabeça da cliente E vamos aqui, ó Continuar na nuca média, ó Noventa que eu tô Viu como é que tá rápido o corte? Até você, ó Fazer toda a limpeza Nas laterais, ó Deixa eu ver aqui pro outro lado Tô aí pra na câmera Viu como é que não é uma regra? Fazer de cima pra baixo Tem que fazer primeira base? Não Eu, às vezes, eu faço O fazer primeira base Porque na minha cabeça Pra quem está pregando É mais fácil de entender E não corre o risco De você vir de baixo pra cima E diminuir demais aqui A sua nuca alta Ou a sua nuca média Por isso que, às vezes, eu prefiro Trabalhar a parte de baixo Depois eu vim de cima E fazendo a conexão Com a parte de baixo E muitas vezes O que a gente acha Que é difícil pra uso É mais fácil É isso que eu falei Entendeu? Então, olha Eu já terminei aqui tudo, ó Agora eu preciso tirar Esse volume aqui da nuca E ela quer um fixe E ela quer uma nuca desfiada Se o cabelo dela permitir E a gente vai lá, ó Pra ele agora, ó Como é que a gente faz aqui, ó A gente vem aqui no meio Aqui, ó Traz aqui No ângulo de 90 Também Aqui, ó E corta Tá vendo? E agora aqui A gente vai esvaziando Fazendo aqui Um Uma diagonal, ó O primeiro eu fiz 90 Vocês viram, ó E do segundo Pra conexão aqui Eu fui fazendo diagonal Mexa a guia Chamando ali Vai ter que limpar Esse pescozinho Todinho aqui Porque ela tá Beluda E, ó Eu gosto de fazer assim De cima pra baixo, ó Nesse momento aqui Não acho legal fazer dessa maneira, ó Porque você tem o controle melhor De girar o seu dedo Tá? E quando a gente pega Desse jeito aqui, ó Já fica mais Tá vendo? Ó Aqui, ó Olha lá, ó Como é que já está ficando Uma luta Maravilhosa Bom dia Tá certo, gente? Ó Eu posso vir de lá pra cá Posso Eu posso vir de lá pra cá Tá certo, gente? Eu posso vir de lá pra cá E aí Eu posso vir de lá pra cá Eu posso vir de lá pra cá Que eu posso vir de lá pra cá vocês estão conseguindo entender direitinho aqui agora eu já comecei, olha que meu querido gente, ó eu vou limpar eu vou limpar aqui o pescoço pra ela, tá vendo? ela é um cabelo assim, ó eu vou dar uma limpada por dentro pra tirar esse excesso aqui de cabelo ó lá, ó já tem um pouco aqui ó esse gente e aí, ó, a gente agora vai trabalhar essas peluzas aqui que estão na iota que a gente faz aqui, ó a gente faz o pente, ó e faz essa limpeza e vamos lá acertando mas por que que não viram ali? Ninguém tá reclamando, não, do espaçamento aqui. Tá vendo, gente? Olha lá, olha que chique, ó. Maravilhoso, né? Ó, bacana. Ó, não precisa de fazer nenhuma limpeza, né, Dani? Aí. Dacana, né? E aqui, olha, as laterais, a mesma coisa. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora a gente tá fazendo o acabamento, né, da base. Ó. Vamos fazer essa costeleta aqui, ó. Na direção da orelha. Do comecinho aqui da orelha. Fica aqui um pouco mais, um pouquinho mais alongada, ó. Viu como é que eu fiz com o dedinho, ó? Eu dei uma, ó. Eu fiz aqui uma... Ó, e a gente tem aqui uma costeleta maior. Trago toda essa parte aqui, ó, pra trás aqui da orelha, ó. E eu tenho que tomar cuidado somente com o meu comprimento, tá certo? E vou limpando aqui. Olha lá. E vou agora em torno aqui da orelha, ó. Não preciso fazer nada rentinho, pra não ficar nada muito curto, né, gente? Como se fosse um acabamento masculino, ó. Olha lá. A parte aqui, ó, a gente vai deixar a gente pra fazer a prática, tá bom? Deixa quietinho aqui, ó. Olha lá, ó. Deixa quietinho ali, vou fazer o outro lado. Puxando aqui. Aqui. Dói, né? Obrigada. Aqui tem que eu trago, aqui a costeleta dela, ó. Aí eu falo isso aqui, ó. Eu, ó, alonguei o meu dedo aqui, pra gente não perder aqui, ó. Muito comprimento, tá? Ó, isso. Essa parte aqui eu vou separar. Vou trazer aqui, ó, a costeleta dela aqui, ó. A, essa parte toda aqui. Ó, vou tomar cuidado com o meu comprimento. Esse é o momento que você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Senão, você põe aí o seu comprimento. Todo em torno da orelha, ó. Você pode pegar perfeitamente. Deixa o jeito aqui, tá bom, gente? Pessoal, que tiver interesse em ter vários outros fotos aí da Lu, tá fixado aí, não tá fixado aí? Tá. É fixado aí no link do Instagram, a gente vai lá pro Instagram, me segue lá e tem vários fotos lá no canal do YouTube. Também tem vários fotos armazenados lá com vocês, tá? Desde os curtos, longos, bobos, tem vários lá. Tá bom? Quando eu deixo que eu mexer um pouquinho em algum lugar, eu tenho que fazer conexão. É lógico que eu vou mexer sempre embaixo. Aqui, ó, nunca mais. Só mesmo a desconectar com a leveza, tá bom? Mas se eu mexer mais um pouquinho nas laterais, na nuca, ó, eu tenho que fazer conexão novamente. Ó, pra que a gente tenha um caimento perfeito. Aqui, gente, ó. Tá certo? Agora só as mexas ficam bem mais baratas, tá? Né, gente? Já tá bem mais baratinha as mexas delas. E agora vamos trabalhar a franja. A gente gosta pronto, prontíssimo. O que tá faltando agora no foco, pra ficar melhor, é depois que eu secar, né? E a gente vai fazer alguns ajustes aí pra eliminar alguma marca ou até mesmo peso. Ó, deixa aqui aí. Olha aqui, gente, vamos trabalhar a franja dela inicial em direção do nariz, que ela pode jogar pra um lado, ela pode jogar pro outro. Então, eu trago aqui, ó, todo mundo aqui, ó, todo mundo, ó, franja toda, olha que bacana, ó. Trago aqui no meio, ó, vou dando uma viradinha, tá vendo? Vou dar uma torcidinha aqui e já corto. Ó, a gente já fez aqui um degradê. Esse degradê aqui, ó, a gente já vem aqui, ó, com aquela parte que eu deixo das laterais, aí a gente vem aqui, ó, desse, ó. Ou rasgamos, se você prefere dizer rasgamos, tá? Eu vou muito falar isso também, rasgamos. Ela tem uma maneira de jogar a franja dela pra um lado ou outro, né? Ela não tem um lugar certo, não, tá? Então, eu vou virar ela aqui agora, pra gente poder, deixa eu ver aqui, ó. Pela lateral, tá? A gente vem aqui, ó, ó, rasgamos. E eu já tô com a minha franja pronta e eu, é, desconecta mesmo, tá bom? Ó, eu venho aqui no meio e vou fazer aqui a conexão com a parte de trás. Como é que eu faço isso, ó? Porque eu preciso dela toda picadinha também, o cabelo dela todo picadinho. Eu trago aqui, ó, meu comprimento vai cair e eu vou fazer isso aqui, ó, essa conexão. E aí, eu tenho toda essa conexão aqui, ó. Lateralzinha também, ó. Outra lateral. Ó, prontinho pra vocês, olha que lindo, gente. Agora eu vou só dar uma desconectada nele, tá? Ela tem muita nele. Ele vai precisar de desconectada, vai precisar de tesoura dentada, vai precisar de tudo isso, acredito sim. Tá bom? Vamos lá, desconectada, vai tirar todas essas marcas ali, ó. Com vontade, pode fazer com vontade. Nossa, se ela tivesse pouco cabelo, com menos vontade, mas pode fazer sim, tá? E agora, gente, vocês quiserem conversar comigo, vocês podem falar se estão gostando, se não estão gostando. A mãe do freio, ele falou que ficou com vontade de cortar um cortinho desse. Aí, tá vendo? A rosa falou que tá top. Meu? Deixa eu dar. Perfeito. Ó, que bacana. O pessoal tá gostando, né? Ó. Ela tem muito cabelo, gente. Gostoso isso, ó. De ver se for aí que tá. Das Neves, falou que tá adorando a live. Tá gostando? Bom. A Rosilva falou que não sai enquanto não vê o final. Isso, ó. Eu praticamente já acabei, né? Agora tem que escovar, secar esse cabelinho aí, pra gente poder finalizar ele depois dele seco. Não tem como deixar sua cliente embora. A não ser que ela fala assim, ah, não precisa secar não, porque eu gosto do meu cabelo assim, ó. Tá cheadinho, como tá aqui. Não escova. Pô, mas mesmo assim, gente. Vai como hora dessa, ela vai numa festa. E ela não vai com o cabelo dela assim, molhado, nem tá cheado, né? Então, você tem que dar forma pra esse cabelo com ele seco. Mônica e Freire falou que tá apaixonada. Gostando, né, gente? A Deide falou que ficou lindo, super combinou com a cliente. Viu? Vocês viram o cabelo dela? Ele tem um do ladinho, ó. Que bacana. Então, se tiver alguma pergunta aí. Cabelo do lado, pode? Pode. Cabelo fresco, pode? Pode. Cabelo lisinho, pode? Pode. Cabelo com progressiva, pode? Pode. Qualquer cabelo que é um esporte aqui, tá? A Elisama falou que ficou lindo, arrasou. A Lidynalva falou que amou também, que adora o seu trabalho. Falou que você arrasou também. Obrigada. A Lidynalva falou que ela ficou mais jovem e com cara de rica. Ah, foi isso que ela falou. Que ninguém segura ela agora. A Lidynalva falou que ficou lindo, arrasou. A Lidynalva falou que ficou mais jovem e com cara de rica. Lindo, perfeito. Olha, quero ver a cara do seu marido. Hoje, quando ele tiver a cidade ali em cima. A Lidynalva falou que ficou perfeito também. Gostou, Jair? Que bom. Vamos lá, vamos lá secar a cabelinha, vamos dar forma. Ele secou, né? Isabel falou que é de look de Caxias. Look de Caxias. Olha, que lixo, né? Deixa eu secar aqui que eu tô seco alto. A Josiane falou que amou, que ficou moderno, que adora seu trabalho. Deixa eu mostrar ela mais um pouquinho pra vocês. Com ele, molho assim, ó. Quando ela acordar, de manhã, ah, não tô assim de nada com a vida. Se arrumar cabelo, olha que lindo que ela fica. A Lidyn já falou que amou, e falou que quando crescer, quer ser igual a você. Olha que lindo, gente, ó. Pro um lado, ó. Pro outro, qualquer lado, que ela arrumar o cabelinho dela, vai estar fechando, tá certo? Então vamos lá, vamos secar esse cabelinho, vamos dar forma. A Regina falou que ficou poderosa. A Suzy falou que ficou lindo. A Rosângela falou que adora assistir seus vídeos, que aprende muito. Obrigada. Obrigada, meus amores. Eu falo de vocês, tá? A Mente falou que mora em Manaus, desejou um bom trabalho. Beijão, pessoal de Manaus. A Mone Frio falou que o molhado já tá perfeito. Não é? Esse também, ó. A Elisama falou que, é... Qual o valor desse corte, mais ou menos? Eu também, também. Mostra o pessoal ali, o antes e o depois, pra quem tá chegando aqui na live. Quem tiver chegando na live aqui, gente, não perca esse corte do início, tá bom? É... Vem aqui, pra mim, por favor. Ah, mostra o que é o dentro de trás, ó. Olha o corte, olha o cabelo dela, como é que tava, pra quem não pegou na hora da live. Botar um do lado do outro, assim, ó. Viu aí, gente, como é que tava? Então, se você não pegou a live no início, vai ficar lá, salva lá. Vamos colocar lá no GVT do Instagram, tá bom? Na fase, ninguém vai ficar salva e eu vou, como até esse corte, é lógico, lá no canal do YouTube também, tá bom? Ah, Luzia, bom dia, Lua, você é maravilhosa. Bom dia, Lua. O cabelo longa, bonita, triste, né, gente? O corte, né, ele dá uma riqueza, ele dá uma riqueza, uma jovinha, jovinha... Alidade. Alidade, tá vendo? Se eu falar rápido, não sabe. A Arlete falou que... Aquele cabelo cresceu em oito meses, tá? Aquele cabelo cresceu em oito meses. Em oito meses? Quem corta cabelo com a Lua é isso? Você corta o cabelo agora e daqui a dois meses já tá grande. A Arlete falou que ficou top, adora cortes assim. Ó, que bacana. Adriana. Falou que gosta de ver e aprende. Veja, Adriana. Adriana Ribeiro. Adriana Ribeiro, tá? Olha, Joana, que bacana, lindo. A Suzy falou que o dela é ondulado. Se ela pode fazer, se corre. Suzy, o cabelo dela é ondulado. Se for mais ondulado, se for mais ondulado, se for mais ondulado, se for mais ondulado. A Josiane falou que ficou muito mais glamourosa. Amorosa, ó. A Lucivane falou que amou, que você é fera. Ele tá me recebida, ela tem um carinho, ó. A Rosa Martins falou que rejuvenesceu, ficou muito lindo. Eu sei. Ficou madinha, hein? A cara da riqueza. A cara da riqueza é a cara da juventude, ó. A gente tá muito boa. Agora é sério, tá? E não precisa ser comigo, não. É só entrar aqui, ó, no meu salão. A minha equipe tem também a água aqui da Lu, graças a Deus. Todos eles têm, tá? O mesmo xodózinho, o mesmo corte. Tudo trabalha muito bem aqui, né? A Luzia falou que foi você que inspirou ela a ser cabeleireira. Muitos beijos e abraços pra você. Como é? O dela? Luzia. Luzia, eu inspirou você a ser cabeleireira. Olha que lindo, gente. Um beijo, querido. Um beijo no seu coração. Tá? Sucesso aí cada vez mais. A Cris falou assim, está mesmo um cara de rica. Tô gostando de suplementar. Eu, eu, eu só gosto de suplementar, tá? A Rose falou que ele jovenece muito. Bom dia, maravilhoso. A Rose Nery falou, que é maravilhoso. A Sônia Schmidt falou, lindo. E o, a Sônia Schmidt tá fazendo o encontro da família. A minha camada, são todas aí, chique. A Luzia vai me falou assim, cara da riqueza é a cara da juventude. É tudo de bom. Aqui vai um conselho, hein? A Cris Rocha falou, se eu fosse essa modelo, eu nunca mais deixaria crescer. Se vocês forem me olhando, não sei se no Instagram, acho que tem que estar no Instagram assim. Ela, alguns anos atrás, com o cabelo aqui abaixo da cintura, loira. E ela ficou com o cabelo curtinho e vermelho, maçala, foi? Foi um barco. De três em três meses eu vim aqui mandar. A Isabel falou que arrasou como sempre, Deus te abençoe. É claro, Isabel, obrigada pelo carinho. É claro que eu vou dar um acabamento aqui de festa, né gente? A gente tá apresentado a nossa live com esse cabelo aqui de festa, tá? Ah, Najib Miranda botou a carinha de coração. Mas como jogamos também, pela sua gente, a Luzia? Quem tá gostando? Quem estiver gostando, pra que que é? Coraçãozinho pra Luzia. A gente vê na página do rei, só que... Clicar no link e apertar pra seguir. Carabida, essa amorosa minha, me segue lá no Instagram. Ó, se inscreva no meu canal também. O Silvani botou carinha de coração. Beijo, Silvani. Já que ele em cima também. Celeste Ferreira, aqui de Portugal, ali no trabalho. Celeste Ferreira, minha parada, que eu demora? Ferreira. Ferreira? Ah, então não é. O mesmo, querido, desse que eu sou de Portugal. A Portugal vai fazer com a gente, então sempre presente na nossa jornada. A Sonsenide botou vários corações também. Eu estou na família da... A Juliana Soares, o Chuchou Lu, Montes Claros, Minas Gerais. Montes Claros, um beijo, Montes Claros, Minas Gerais. Aquele licitor falou que o cabelo dela não acentua e às vezes ela tem vontade de cortar assim, curtinho. Falou que é prático, jovial, chique. Bom, então. Elisange, ela falou que está perfeito. Olha, gente, agora a gente só vai fazer alguns acabamentos aqui. Eu olhando assim, parece que está maravilhoso, né? Não tem nada para corrigir. Porém, foi o que eu falei, o cabelo dela é cheio, tá? Então, um pouquinho mais de desconectado aqui com agora com a tesoura dentada, tá? Aquela tesoura que não pode faltar na mão do cabeleireiro. Não pode. Você pode trabalhar com uma tesoura só. Você pode trabalhar até com tesoura de cortar pano. Ela está na fiada? Ó, tranquilo, tá? É lógico que aquela tesoura, fio navalha, maravilhosa, caríssima. Ah, ela vai te dar, né, pra cidade do cortar. Agora, essa tesoura aqui, olha, fio, de um lado é o fio reto, tá? E do outro ela tem o dentinho. Essa aqui não pode faltar na mão do cabeleireiro. Vocês vão ver agora a transformação. Digamos assim, Lu, mas que transformação? Olha isso, gente, ó. Ah, transforma. Lindo. Olha isso aí, gente, ó. Xícara é, né? Mas tem como, tá? Pode olhar. Tem como vocês melhorar mais? Tem como dar mais um glabur aqui nesse corte? É lógico que tem, gente. É lógico que tem. A Sônia Smith falou que vai fazer esse corte na sogra dela. Só que ela tem pouco cabelo. Pode fazer, Sônia. Só não vai precisar fazer tanto desconectado, tá bom? Já vamos começar aqui, ó. Com a externa. A gente tem a frente. Vou levantar aqui, ó. Ó, gente. E é isso aqui, ó. A Juliana Soares falou que adora cabelo curto, é prático. Muito mesmo. Prático mesmo, ó. Arlete falou que tá maravilhoso. Olha, a gente vai esvaziando, ó. Lateral, aqui em cima, por último, tá? Vamos na lateral primeiro, nas laterais, ó. Todo em torno aqui. E a gente vai trazendo aqui pra trás, ó. Somente, ó. Pode ser com o peixe, pode ser com a mão. A Cris falou que essa tesoura é uma benção. Depois que ela comprou a dela, ninguém segura. Verdade, não precisa. É, temendo dela, não. Sabe por quê? Ela até morre. Tem que tomar cuidado. Já me cansei de me cortar. E dói muito, tá? É só ficar, ó. A vida toda no mesmo lugar. Então, você vai aqui, ó. E vai descendo, ó. Ó, é assim que a gente trabalha com a... Com a tesoura adentrada, tá? Aqui, ó. Agora, com a mão, a gente vai pegando, ó. E vai dando suas tesouradas, ó. Aqui que você colocou aqui, tá? Ah, mostra aqui, mostra aqui, mostro aqui, Daniela. Pra poder almoçar. Vai, tu tirou. Olha aí, gente. Ela... Quanto tempo? Não vai passar. Tem quatro anos. Eu não sei. Ela tá voltando. É desse... Esse livro. Olha como é que ela era, gente. Olha, olha isso aí, ó. Ah, depois foi... Depois do platinado. Como é que ela era? É... Louro platinado. Depois foi o... Ah, que a pessoa fica mudando. Camaleão. Camaleão. Isso aí. Era um camaleãozinho, essa criatura aqui, gente. Deu a outra. Depois? Criança também. Esse daqui falou. Tudo aqui, ó. Essa é a calda cliente que ela é, como é que fala, é fiel. Se deliza a cabeleireira. Olha o que ela fizer. De anos, né? A Sônia falou, gente, que mudança. Que mudança, né? A Rose Martins falou que ficou perfeita. Deixa o Rose. Gente, ó. Tá vendo? Tem que já vai esvaziando mais um pouquinho. Tá. 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 A tesoura dentada, gente, não é pra pontar aqui dentro, não, ó. Pelo amor de Deus. Uma vida corte, poucos pinhos, hein. Tá. Ela é assim, ó. Mais ou menos três, quatro deles. Tá trazendo pra que elas sejam em harmonia. A Jaqueline Silva falou que também é camaleoa. A Jaqueline Silva também é camaleoa, né? A Jaqueline Silva falou que tem muita vontade de contar cabelo com você, mas não consegue, não sabe chegar aqui, vindo do recreio. Se você vier de carro, você vem pela Transolímpica, meu amor, não é não? Chegou na Transolímpica e já sai quase aqui dentro. Já cai no Brasil e já tá caindo aqui. É muito rápido, então. Tá sentado? Vem de Uber. É rápido. Muito rápido, tá bom? E aí, gente, olha, o corte dela é prontinho pra vocês. Só vou colocar só um olhinho aqui de ponta. Pra arrumar ele aqui mais um pouquinho agora pra vocês verem, tá? Vixinha, fica igual essas maras. A Luzia perguntou se é verdade que cabelo poroso não pode usar dentada. Pode, pode sim, gente. Qualquer cabelo pode, tá? O problema de todo do corte aí com a tesoura dentada é a maneira que você pega na tesoura, que você corta. Porque é igual a navalha. Se você não saber cortar com a navalha, o que acontece? Você acaba realmente dando ponta à vombuza no cabelo, tá bom? Diminui um pouco mais de cabelo aqui. Sabe por que que eu tava doando? Meu cabelo é do lado mesmo? Ela falou que vai tentar ver. É dor. Bota no Ex também no aplicativo. Ó, a gente ainda tá dando... Se vier de carro, exatamente, bota no Ex, no Google Maps. No Google Maps, é. Ó, vem direitinho. E a Transolímpica pegou ela. Mas o Olímpico ficou assim, ó. Terminando, quando terminar a Transolímpica, você vai de sentido centro da cidade. Não é isso? Isso. A saída é o sentido centro. Pegou a Brasil, você vai estar aqui a 5 minutos de mim, da Brasil, tá bom? Essa é a penúltima saída. Ó, que bacana, tá vendo? Que a última saída é pra Campo Grande. Exatamente. É... Pra Zão do Oeste lá, né? Isso aí, gente. Ó, o corte da Virgínia pra vocês. Deixa eu tirar aqui pra ver se eu for melhor que eu pra... A Elisângela perguntou se o dente da tesoura é pra cima ou pra baixo. Tem diferença? Ah, não. Não, olha, não. Eu não me ligo neste mão, tá? Porque, olha só. Ele tá aqui, ó. Ó, ó. Ele, vamos pôr. Ele tá aqui pra cima, ó. E eu tô cortando, ó. De repente, eu tô aqui, ó. De repente, eu tô aqui. De repente, eu tô aqui. Entendeu? Então, não tem lado certo, não. Tá bom? Tá aí, ó. O corte da Virgínia prontinho, tá? Tá lindo. Tá cheio de cabalho. Tá lindo. Só é o corte dele. Alô, brinca, né, gente? Então, é... Merece palmas ou não merece palmas de cabelinho? Olha, olha isso. Olha isso. Lindo, top. Chique, né, gente? Maravilhoso. Tá feliz, tá bom? Ganhou o seu dia? Ganhei o dia. Vai, se ela quiser arrumar, ó. Ou usar ele assim, ó. Também pode. Olha lá, gente, ó. Ó o que é lá. Olha lá, ó. Ó. Eu agora já arrumei ele aqui mais confortadinho, ó. Ela pode estar prontos, minha gente. Então, ó. Palmas, palmas! A Sônia botou várias palmas. A Elisângela também. Beijo, meu Deus, amores. Um beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe as nossas vidas. E tchau! Até terça-feira, na Praça do Rei, novamente botar às 10 horas. Pessoal da Praça do Rei, toda terça-feira, às 10 horas, é o nosso encontro marcado. E aí, o Instagram vai junto. Tchau, gente. Um beijo no coração, pessoal. Tchau! 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 Tchau!